Vambora Essa luvinha me lembra do Firecruise Dragon porque é a luvinha do Firecruise Ó o burro, 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 ó o burro Sai, larga o carro, burro O que tá fazendo, meu irmão? Aí, cuida da máquina direito, hein? Você é burro? Sai fora, sai fora Ó o burro, ó o burro, ó o burro, ó o burro Essa é bem chato, vocês queriam ação, né? Tocou o alarme, foda-se Tenta aí, chama reforços agora Aqui é a Menex, o líquido, o meu V2 E morreu Tenta aí, toca o alarme, besta Não precisamos de um escritório aqui É inevitável, não dá pra não tocar O cavalo é rápido, mano, o cavalo é rápido demais Quebra um galhão, o cavalo, foda que ele morre muito rápido, tá ligado? E os caras, mano, é da hora E isso, assim, a NPC do jogo não tá com uma inteligência artificial muito legal, não É bem fácil, eles são bem burros Mas, quando eles te vêm de carro Aliás, quando eles estão de carro e você é de cavalo Mano, eles jogam o carro em cima do cavalo e matam o cavalo insta, assim Eles atropelam o cavalo, te derrubam, é bem... Calma aí, calma aí, gente Você sabe fazer barulho de cavalgar de cavalo? Sabe fazer? Perfeitamente, como é? Perfeito Aqui, ó, vou ensinar, vou ensinar Mas eu vou ensinar E é nosso segredo, tá? Porque isso aqui é uma técnica milenar Passada do meu bisavô pro meu avô Do meu avô pro meu pai Do meu pai pra mim E agora eu vou passar pra vocês, tá? Ah, foi legal, vai! Ai, que vergonha Muda assunto, muda assunto Fica com vergonha Fiz a brincadeira e tô constrangido Já quero Ai, eu tô com vergonha Desliga a câmera, sai Só preciso matar um jacaré, porra Nossa, como esse jogo tá feio Bonito pra caralho, né? Hoje eu mudei até o bitrate, acho Pra ficar mais bonitinho pra vocês Pra vocês verem o negócio Com a qualidade que merece a vida Sai! Ai, jacaralho Sai, fodido Aposto que o chorizo ia pirar com uma carne de crocodilo Boa, mano Eu já dirijo com uma mão só, puta Pera que na minha vida inteira Eu dirigi muito com uma mão só, mano Preguiça, né? Isso que eu acho preguiçoso Não é seguro, inclusive não é certo Pedindo um veículo Mas é mó prático Porque você fica trocando a mão aqui na direitinha E na esquerda só Mas é errado E aí, meu brother? Aqui está E nem dá pra ver os buracos de bala Tem buracos de bala Meu carro é incrível Por que eu tô fazendo isso, gente? Eu poderia dar um TP Você tem que distrair 10 inimigos Eu já fiz uma vez Marcar 36 recipientes de saque Eu fiz zero Porque eu mal joguei com ele E usar a habilidade de cura 50 vezes Além deles Com a versão que eu comprei da pré-venda Eu não comprei, né? Só o filme deu A versão da pré-venda Ganhou o K9000 O K9000 é um parça de furtividade Um cachorro mecânico muito louco E ele tem habilidade de zoom Então ele tem que se oferecer de dano É tranquilo Ele tem mais um Ele marca 24 sistemas de segurança Ele libera E o protocolo de encerramento É um sistema de autodestruição E ele destruir 50 alvos marcados E ele tem um QR Code na coleira Por que tem um QR Code na coleira? Agora o que? Tá curioso Vamos ver aqui as coisas que é QR Code Tem um site E esse site tem um quebra-cabeça O site A gente acabou de descobrir um segredo no jogo Pera aí Mano, papo retão Abriu esse site aqui, ó Ele tem Eden Megasystem E tem um Um quebra-cabeça Dois mil anos depois Tá Calma aí Eu já achei o corpo Não, isso aqui é outro corpo Ué Essa aqui é a cabeça dele Essa aqui é o corpo dele Ai, galera Pera aí Esse aqui é aqui Esse aqui é aqui Esse aqui é aqui Esse aqui é a arte work exclusiva captain laser hawk a blood dragon remix download Ah, e é isso aqui, ó Ganhei um negocinho Fizemos, fizemos Fizemos, fizemos Ó, ruim de quebra-cabeça Fiz rapidão, caralho Não sei, mano Não sei É, porra Desvendamos um mistério aí Deixa a investigação rolar, porra Tava na coleira do Do K9000 Do K9 Você já pararam pra pensar Por que que o cachorro Na polícia americana Chama K9000 Já pararam pra pensar nisso? É muito genial É muito óbvio Mas o dia que eu pensei isso Eu falei Caralho Que da hora K9000 Canino Canine Canine K9000 A gente traduziu como K9000 O que é um erro Mas é K9000 Canino Irado, né? Porra Eu sou burro, né? Eu fico feliz com essas coisas Ah, sim É, passar Fechar a live de vergonha Foi umas três vezes Meu, preciso inclusive Parar com essa piada Aquela de daqui a pouco Já vai perder a graça Agora a gente vai aprender A subornar a polícia Rapaz Alô, Twitch É jogo, hein? Sempre tenho Sempre tenho uns pesos Aqui no bolso E aí, chefe? Qual foi? Ok, saca só isso É aqui que você vai encontrar Umas armas nessa área Sou agradecida Olha aí, mané Cagoetou Então sai daqui, meu irmão Sai, sai, sai Circulando Circulando Você já ganhou seu arreguinho aí Safado Sabe, Patito? Manda minha professora Não cobrar a redação Ela olha seu YouTube Daí eu vou clibar Pô, professora do Senhor Pô, professora do Senhor Caim Poxa, por favor Não cobra a redação É live de Fatime Os companhia Não bugam muito, mano O meu jacaré Eu tava jogando Ele foi descer um lugar O rabo dele prendeu Tipo assim, ó Tava aqui O meu jacaré Ele foi pular Só que o rabo dele Prendeu numa dessas pedras, mano E ele ficou dando um jacaré-cóptero Puta, eu ri muito, bicho Eu não tava nem gravando Mas foi muito bom A Clara não E ele ficou dando um jacaré-cóptero